A alma do pajador nasce da terra sem trato. É o verso rude e barato de um pobre frente ao rigor. Sou poeta das brenhas, não faço papel de argum menestré. Ou errante cantor que veve vagando com sua viola cantando. Pachola a percura de amor. Bom, gente, vamos ver quem canta para nós as brenhas do sul da terra no programa de hoje. A negra que amamentou, vocês tudo padrãozinho. Por isso trouxe o negrinho, a fim que venceu a gente. Pois mais do que roupa e leite, ele precisa carinho. És um tronco missioneiro, mas tronco da humanidade. Contra um tempo de maldade, semeaste o bem com esmero. Seu gênio, pra que te quero? Tá aí, a cantora e produtora cultural Isabel Larriã, o declamador Pedro Júnior da Fontoura e dois grandes instrumentistas, Matheus Kromenauer e Gilberto Monteiro. E a gente começou o programa de hoje trazendo um falar de um poeta popular sobre a poesia popular. De um? Não. De dois, na verdade. Balbino Marques da Rocha. Balbino Marques da Rocha estava nos dizendo, claro que aquilo é só um trecho, a diferença entre o poeta e o pajador. E que negócio é esse de poeta e pajador? A gente está sendo assistido no Brasil inteiro, o que sempre é um orgulho, mas também é uma responsabilidade de deixar claras certas coisas. O pajador é o repentista, é o improvisador dentro de certos formatos, de certas tradições platinas e rio-grandenses. Pois o outro cara que nos falava sobre poesia popular, aquele que forçou de propósito uma forma de falar, entre aspas, errada, ou seja, não exatamente como está adicionalizado, é o Patativa do Açaré. Lá do Ceará, ele que também é poeta, também foi, é, esses caras são, é poeta e é improvisador, porque é repentista. Então, esses dois grandes estavam falando sobre a poesia popular, sobre o improviso, sobre o poeta, para nos ajudar a entrar no nosso assunto. O nosso assunto é uma homenagem, uma grande homenagem, uma figura enorme deste pedaço de sul da terra, que foi poeta e que foi pajador também, e que já teve uma caminhada de 100 anos na cultura deste lugar. E uma caminhada que certamente vai seguir, sobretudo se a gente tiver o cuidado, o rigor, o carinho, o respeito e o talento das pessoas que estão trazendo Jaime Caetano Brown neste centenário, e que, para nossa sorte, estão aqui conosco, hoje. Muito obrigado, Isabel, muito obrigado, Matheus. Gratidão, é sempre uma honra muito grande estar aqui. Primeira vez no Cantos, tanto na TV quanto no rádio. A gente nunca esquece a primeira vez. Sou tua ouvinte assídua, tua espectadora assídua, acompanho a tua carreira há muitos anos, e queria agradecer pela lembrança de nos trazer aqui hoje. E lembrar Jaime Caetano Brown é colocar um tapete vermelho na história, e nós que fizemos a estreia do espetáculo dia 30 de janeiro no Teatro São Pedro Lotado, experimentamos o que é o poder do Jaime Caetano Brown no imaginário do gaúcho. Pois é, ele que nasceu no 30 de janeiro em 1924, é isso? Foi exatamente um centenário redondo, e por isso essa comemoração, mas uma figura sempre lembrada e conduzida pelos nossos poetas, e ao mesmo tempo os conduz, e talvez muito mais isso, os inspira. E eu me lembro, assim como ele tinha no Balbino Marques da Rocha um mestre, ele tinha também uma referência no Juca Ruivo, poeta que foi revolucionário na Revolução de 1923, poeta interessantíssimo. E ele gostava do Juca Ruivo e tinha uma poesia em que ele terminava dizendo assim, eu quero dizer mais tarde, Andarengo Pajador, ao falar do verso Flor, para que todo mundo entenda, Juca Ruivo não é lenda, eu conheci esse cantor. Sobre essa verdade que um poeta popular, um artista popular vai buscar, eu conheço, eu sei do que eu estou falando, que dá outro sabor às coisas. Primeira coisa que eu te pergunto, Jaime Caetano Brown não é lenda, tu conhecesse esse cantor? Conheci, eu conheci o Jaime Caetano Brown através do meu mestre, Ayrton Pimentel, nós frequentávamos a casa dele da Aurora, na Orfanotrofe, lá em cima, na Alto Teresópolis, e tive a honra de receber duas músicas do Ayrton Pimentel, que é o meu mestre, como eu disse, e em letras do Jaime Caetano Brown. Então, movimentar o centenário do Jaime é quase que uma obrigação, por ter sido conterrânea dele, contemporânea em certo momento, e também sou missioneira, de certa forma, porque sou de Santa Rosa, eu costumo dizer que foi linha 14 de julho e pertenceu a Santo Ângelo. E a minha raiz materna é de Santo Ângelo, os Bervanger Weber são de Santo Ângelo. Então, eu estou homenageando as minhas missões e fiquei impressionada com o quanto o Jaime perpassa Demetrio, todas as gerações. O Teatro São Pedro tinha gente de 8 a quase 100 anos. Foi uma coisa impressionante. E aí, do teu lado, tem um guitareiro relativamente jovem, não sei se ele se definiria assim, e que tem um apegido, isso eu estou falando em espanhol, ele tem um sobrenome alemão, como aquele Brown, de Jaime Caetano Brown. Como é que é a tua relação, Kromenauer, com este poeta, com este criador? Enfim, tu abraças essa obra para este espetáculo, ou tu já vem na trajetória deste tipo de poema, enfim, da música que se fez em cima dele. Fala um pouco da tua experiência com o Jaime. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui falando contigo, estar aqui no Cantos do Sul da Terra. Bom, eu sempre tive contato, impossível, alguém que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e que gosta da nossa cultura e ouve a nossa música, não ter tido contato com o Jaime em algum momento. Então, eu já, desde muito novo, eu sempre tive contato com os poemas dele, com a música dele, e agora fiquei muito feliz com o convite do Renato, da Isabel, para estar junto nesse projeto. Então, agora eu me aproximei mais ainda, e conheci mais ainda da história desse gênio que está aí até hoje, depois de 100 anos, surpreendendo todo mundo que tem o primeiro contato, ou que já teve contato com a arte dele. Um poeta que disse uma coisa linda, e eu não vou jamais conseguir fazer melhor do que o Balbino, quando o Balbino faz a diferença entre poeta e pajador. Ele faz isso de uma forma linda. Mas, para dizer para vocês, quando um pajador faz algo de improviso, e isso é registrado, numa gravação, na memória, alguém escreve e depois repete. Como eu disse aqui, algum verso que pode ter nascido de improviso, os argentinos e uruguaios chamam a isso um composto. Em espanhol, um composto. Uma composição. É algo que já não é o improviso. Mas tem todo o sabor, porque foi e porque nasceu de um improvisador. E o Jaime Caetano Brown, em um momento, diz, eu hei de encontrar o rastro dos versos que eu não cantei. Que é uma coisa magnífica. E é uma coisa que faz a conexão com todos esses improvisadores e poetas populares, como a gente trouxe alguns aqui como homenagem na entrada do programa. Gente jovem, instrumentistas, gente de todas as gerações, como tu disseste, está ajudando a encontrar esse Jaime que ainda não foi cantado. O canto que tu oferece para a obra de Jaime, a melodia maravilhosa, que daqui a pouco o Pimentel coloca num poema de Jaime. Como é que está sendo isso para ti? Construir em cima de uma construção que já existe, que já é tão forte. O que a gente disse quando a gente abriu o espetáculo dia 30, no dia do centenário, a gente falou, nós somos movidos pelo coração, pela paixão. Então, amar a nossa terra e amar quem ama a nossa terra. Então, a obra do Jaime é exponencial, universal, e ela eleva o Rio Grande do Sul a um patamar muito importante, sem nenhuma pecha, sem nenhum esforço. Ele vem com clareza e chega ao coração, isso que eu acho mais fantástico, ele chega ao coração de todas as pessoas. Então, eu fico muito impressionada com o efeito. E outra coisa legal de falar também é que no dia 30, eu vi pessoas entrando no São Pedro que nunca tinham entrado e ficavam assim maravilhadas, olhando os lustres, olhando toda aquela estrutura maravilhosa, que, na minha opinião, tem que ser mais popularizada. Aqui, junta mais linda, que se poderia fazer neste lugar aqui, Jaime Caetano Brown e Teatro São Pedro. São duas joias, duas enormes belezas. O que que tu poderias mostrar? O que que tu está com vontade de cantar? Enfim, vamos fazer um pouquinho de música. Beleza. Los Tres Gauchos recebeu, então, a melodia do Ayrton Pimentel. E quando ele estava musicando, eu disse, essa é minha. El gaucho nasceu del suelo Pa' que la patria naciera tu para elegir bandera Siete colores del cielo El dios data, padre, abuelo La tierra, madre y abuela La pampa maestra, escuela Monterrío, mar e laguna Y patacones de luna Como rodajas de espuelas Fogones del mismo rayo Los heros de su destino Nací en un gaucho argentino Brasileño y uruguayo Haciendo patria caballo Con cielitos e vidalas Zambas, chamames, bagualas Rasguidos, cifras sureñas Y milongas, brasileñas Argentinas y orientalas De gauchos, los continentes Miran tu estampa paisana Raça gaucha, soberana Por venir a ser presentes Los chiberos de corrientes Los chiberos de aceguar Hermanos de siembra y paz América es tu bandeira Ayer hicimos frontera Hoy no la queremos más Ayer hicimos frontera Hoy no la queremos más Que beleza, que belíssima melodia Como ficou bem casada essa melodia Nessa poesia que eu conheço muito bem Me lembro de uma ocasião Que juntou pajadores e poetas simultaneamente Porque cada um deles era as duas coisas Argentino, uruguaio e Jaime Caetano Brown Num antigo espetáculo aqui em Porto Alegre E essa ideia tão desta região De ontem fizemos fronteiras E hoje não as queremos mais Essa coisa da fronteira Sempre é uma arma de duplo fio Sempre a gente fala em Aboli-las, em desconsiderá-las E ao mesmo tempo ela é Um marco extremamente forte Na nossa identidade Na nossa constituição Então as pessoas falam Aqui nesta região De fronteira Estou achando importante Comentar isso com as pessoas De outros lugares do país Aqui se fala muito em fronteira Mas ao mesmo tempo se diz Mas nós não queremos as fronteiras Porque nós queremos um território contínuo E uma cultura contínua Que é o que o Jaime mostra Quando fala nesse fenômeno Sociológico, histórico do gaúcho Que é uruguaio, argentino E do sul do Brasil Simultaneamente Então aí realmente tem uma aula E tem uma proposta Extremamente interessante Ele era um cara Que ouvia muitos E lia muitos Hispano-americanos E sobretudo tinha um grande Uma grande fonte inspiradora Que era o pajador uruguaio Sandalho Santos Entre outras figuras Eu falei aqui de Balbino Falei de Juca E vocês? Tu cantando em espanhol Tu fazendo a milonga Que daqui a pouco puxa Para um jasguido doble Como é que é o pé de vocês Na coisa hispano-americana? Como é que independente Dessa obra do Jaime Vocês lidam com os ritmos Com as sonoridades da Argentina Do Uruguai, do Paraguai Enfim, nas suas carreiras? Bem tranquilo, né? Tem uma canção do Pimentel Que fala Pátria Costeira Que eu estou gravando Num disco chamado Relembranças Uma letra do Douglas Imar Radael E ela fala muito isso Eu sou de Santa Rosa Perto de Porto Mauá Então tem toda essa Familiaridade Com buscar Cuidando os gendarmes Mas buscar Farinha, açúcar Alfajor Doce de leite Na Argentina Em Porto Mauá Sonhamos, inclusive Com a ponte Que parece que agora Sai do papel Então há uma familiaridade Muito grande Quando eu fiz O Centenário do Luiz Benezes Também O Luiz Quando faz a primeira milonga Milonga de contrabando Foi em resposta A um jornalista Que disse Ah, mas Esse cara vem falando em ito Tudo em ito Piazito Gauchito E ele dá a resposta Com a milonga de contrabando Então acho que o Jaime Vem também nesta vertente De não há fronteiras Não há fronteiras Para a cultura Para nós que somos artistas Que fazemos a cultura Nós não vemos fronteira Eu acho que eu vejo muito isso E muito menos há limite Não muito menos Mas da mesma maneira Digamos, na mesma intensidade Não há limites em relação ao país A minha insistência Em trazer um pequeno trecho Do Patativa Junto com o Balbino Marques da Rocha Tem a ver com Os caras serem do mesmo ofício Com a estranha coincidência De terem falecido ambos Na mesma data Num 8 de julho Se eu não estou enganado Enfim, tem tudo isso Mas tem o fato De que se a gente botar Lado a lado A poesia deles A gente encontra Uma identidade impressionante Dentro desse universo De poesia popular Desse pedaço de mundo Que já estava Tão próximo Na península ibérica E é próximo agora No nosso No nosso mundo Americano E a gente sente Que o Jaime Foi buscar Todas as referências Ele não se contentou Em momento algum Com o doméstico Com o gauchesco Ele provavelmente Era o que ele preferia Porque era Onde ele se dava melhor Na sua estética De artista Mas ele ouvia E lia de tudo Estava aberto a tudo Fazer referências Isso é fundamental Isso é fundamental É preciso encontrar Esse trânsito É verdade Tu estava falando Eu estava me lembrando Do filme Sobre o Bebeto Alves Quando ele vai Em busca Dessa origem Da milonga E se a gente Observar cantores Como o Pimentel Como o Bebeto Que tem Essa Esses Esses Rasgados na voz Eventualmente Que vem do espanhol Do hispano E também Que foram colonizados Pelos mouros Então que vem lá Aquela música A milonga A milonga Vem muito disso Eu acho que Eu acredito Por tudo que eu li E por tudo que eu pesquiso E aquela ideia Do Bebeto Indo lá Buscar a origem Da milonga Foi muito feliz Aliás Graças a Deus Que fizeram aquele filme Que a gente pode olhar O Bebeto Bem E curtir Toda a extensão Da obra dele Que eu sempre Ligo muito A do Pimentel Pela extensão É algo que vai Para o popular Mas também Tem aquele pé No regional Bem forte Bem marcado E ao mesmo tempo A gente encontra Essa referência Do mourisco Dos oitocentos Ou quase oitocentos Anos de dominação Moura na Península Ibérica A gente encontra Tremendamente Em outros sertões Brasileiros E esse É legal tu dizeres isso Porque é uma outra Costura Muito interessante Que se faz E o guitareiro O guitareiro Transitou por onde No violão No aprendizado Nos estilos Tu sempre estivesse Dentro deste tipo De discurso musical Ou tu também gosta De buscar um pouquinho De tudo Eu gosto Eu gosto Sempre estive Nesse ambiente musical Mas gosto De infinitas coisas De Ivete Sangalo A Yamandu Costa Que tu recebeu Há poucos dias Que é o meu mestre Hoje Mas sim Sempre estive Nesse mundo Da música gaúcha Da música latino-americana Embora tu tenha perguntado Da afinidade Com Essa cultura Hispânica E latina Eu venho Eu venho De uma cidade Que é mais Mais metropolitana Vamos dizer assim Do Vale do Paranhana Que é Taquara E então O meu contato Com essa arte Ela nunca foi Tão próximo Assim Entendeu Então Enfim Eu fui tendo Esse contato Depois Buscando Buscando Conhecer Mais De nós mesmos Que somos Essa mistura Toda E também Sempre busquei Essa Essa variedade De sons Tanto Flamenca Essa cultura Do violão flamenco Violão brasileiro Violão uruguai Violão argentino O nosso Essa mistura Que a gente tem De todas essas músicas Aqui no Brasil Acredito No Rio Grande do Sul Ainda mais forte Acredito que essa mistura Aqui ainda Ela é mais Predominante Tem um entroncamento Curioso Diferente Cada região Tem Os seus termos Em evidência Como se fosse Uma equação Botar um termo Em evidência Aqui são outros São particulares Mas existe algo Que é comum Nesse sentido Do entrelaçamento De linguagens Isso é o novo mundo Isso é o que Esses caras Esses grandes caras Como o Jaime Ensinam E eu estou pensando Aqui Na condição Do improvisador O improvisador Tem duas possibilidades Ele pode Ficar Preso A um código Muito próximo Ali Falando Daquelas coisas Que ele vive Daquilo que ele está vendo Que está acontecendo ali Ou pode simplesmente Voar Decolar Como o Jaime Fazia O Jaime Manteve um programa De rádio Em que ele passava Improvisando Todo o tempo E tudo que tem ali São páginas De poesia Então A gente tem Essa questão Do preparo Mas tem uma coisa Que já vem Sozinha E pronta E que é só Abrir a porteira E deixar sair Quando se tem Toda essa cultura Formando por trás Eu acredito Eu não posso falar Pelo pajador Mas posso falar Pelo músico Por mim E eu busco sempre Há poucos dias Quando a gente estava Preparando esse show Para o Teatro São Pedro Vinha falando Com o Pedro Júnior E tentando entender Essa coisa Que isso Também estava distante De mim Essa coisa Do acompanhamento Para o pajador Do violão Acompanhando o pajador E eu disse O Pedro Como é que é isso Qual é a regra Tem regra E o Pedro Não, não tem regra Não, mas tem Espera aí Tem, mas não tem Ela aparece Uma hora ela brota Então a gente estava Estava falando Sobre justamente isso Dessa questão Do acompanhamento Para quem está Improvisando Então ela Não tem Mas às vezes tem E na poesia Se o grande poeta Diz Eu hei de encontrar O rastro Dos versos Que eu não cantei É porque o rastro Existe Não é exatamente Uma invenção Do zero Não Eu estou falando De algo Que foi trilhado Eu estou falando De algo Que significa Para usar Uma expressão Que está na moda O DNA Do meu povo Da minha história O que vocês mostrariam Agora Para a gente seguir Vendo Esse Jaime Musicado Esse Jaime Social Tremendamente social Político Que é uma das coisas Que mais me atraem Na obra dele E depois No segundo bloco Nós vamos ter O Jaime Romântico Também é uma faceta Importante Desse grande pajador Órfão de Mãe Preta Do Jaime Caetano Brown E do Ayrton Pimentel Patrão é o negro Venâncio Que pede Vossa licença Pra lhes dizer Que a Vicença Morreu de parto Patrão Indo pra baixo Do chão Não tinha Nada de seu Só deixou Quando morreu Este negrinho Chorão Neto da negra Donata Escrava de vosso avô A negra Que amamentou Vossa estudo Patrãozinho Por isso Trouxe o negrinho Afim que Vanceu a gente Pois mais do que Roupa e leite Ele precisa Carinho A Vicença Miserável Morreu sem E bota nome E aqui está Roxo de fogo O pobre Entinho Bendito Sem força Nem Pra dar um grito E o zoinho Cheio D'água Refletindo A triste Mágua De ter Ficado Solito Não fique Brabo Patrão Nem leve Por desaforo Mas olha Que ouvindo Choro Desse Negrinho Mijado O índio Mais Calejado Tem vontade De ser Pão E chega A pedir Perdão De tudo Quanto é Pecado Lembrei Lembrei Que a patroinha A pouco Ganhou Família Patrão Quem sabe Ela cria Como paga De um favor Esse Sentiu Sofredor Que alado Da sorte Ingrata Pois é Neto Da Donata Que foi Vossa Mãe De cor Já Vou Simbora Patrão Nosso Senhor Lhe Abençoe E ao Mesmo Tempo Perdoe Aqueles Que Tudo Tento Que Passo A vida Não Vendo Cegados Pela Luxúria A Miséria E a Penúria Dos Que Já Nascem Sofrendo Se é que se pode dizer algo assim Um dos principais momentos dessa obra enorme de Jaime Caetano Brown, órfão de Mãe Preta, uma coisa linda, musicado, ficou espetacular, Isabel Larrean, Matheus Krumenauer, muitíssimo obrigado. Gratidão, até uma próxima vez. Vida longa ao canto do sul da terra, tanto aqui quanto na FM Cultura. Há de ser assim. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, aquele como sempre, também como sempre, sobretudo num dia como hoje, vamos cevar a palavra. A alma do pajador nasce da terra sem trato. É o verso rude e barato de um pobre frente ao rigor. É uma mensagem de amor do poeta bruto, sem prática, sem pontuação, nem gramática, sem norma. Poesia crua. É o rastreio do charrua sobre um trilho de capincho. É o arrepio de um relincho ao puma que mostra o vulto no ramalhar da folhagem. É a mística pabulagem da arenga de um índio inculto. É o berro no descampado. É um galo velho acordado. É o sereno respingado. É a neblina da manhã no toso de uma tropilha. Na copa da coronilha do tronco do tarumã. Não confunda um pajador com um poeta de gabinete. Um faz métrica pensada. É gado manso em aguada. É freio em vez de bocal. Outro trança no momento e reponta o pensamento formando o verso bagual. O pajador é o peão que sai pro campo sozinho. Se leva, leva um cusquinho pras horas de precisão. O outro sai escoltado. É o dono bem aperado num cavalo de patrão. Um traz o peito sereno. Já sabe o fim da canção? O outro a cabeça é um vulcão. Estica a ideia e a rima tinindo de corda prima na carcaça do violão. A TV educativa é bandeira da cultura. De paz, amor, de ternura desta pátria primitiva. Mantendo a arte sempre viva. Em tempos de paz e guerra. É o próprio gado que berra. Topa tudo o que vier. Vou com Demetrio Xavier nos cantos do sul da terra. Esse é o improviso de uma pajada. Essa décima nesse formato tão tradicional, que é da décima espinela. Enfim, alguma vez já falamos nisso aqui. E muitas vezes no programa de rádio também. E que é o que um pajador domina. É onde ele circula. É por onde ele anda. É por onde ele acha o rastro dos versos que não cantou. Insisto com essa imagem tão linda. É como nos mostrou que se faz o Pedro Júnior. Muito obrigado. Merece. Tu merece todos os versos. O nosso aplauso, o nosso carinho, o nosso reconhecimento. E a TV também. Essa TV tão importante. Essa bandeira da nossa cultura. Que a gente sempre enaltece em todos os lugares. E peleia pela nossa TV pública. E por esse cartão postal cultural que nós temos aqui no sul da pátria. E somos tão agradecidos. Um viva para a TVE. E salve os cantos do sul da terra. Que seja assim. Que seja assim. É a nossa função. É a nossa briga também. Junto. Lado a lado. Ombro a ombro. Com todos os artistas. De todos os estilos. De todas as tendências. E nesse momento. Das coisas mais nativas. Mais criolas. Desse pedaço de sul da terra. Ao lado do Pedro. Essa figura. Eu posso arriscar. Ele não sei se ele vai gostar disso. Se ele vai achar que eu estou exagerando. Mundialmente conhecida. Que é o Gilberto Monteiro. Porque o Gilberto Monteiro. É um dos maiores instrumentistas. Que já surgiram em qualquer época. Nesse lugar. Compositores e instrumentistas. Já com uma trajetória. Bastante longa. E que. Puxa. Junto com o Matheus. E com o Pedro. Montam aqui. Este cenário. Este palco. Justamente. De defesa e de argumentação. Sobre a cultura regional. Então. Um prazer enorme. Ter vocês aqui. Vamos falando de há poquito. Eu estava pensando no seguinte. Vocês. O pessoal em casa sabe que existe aquele movimento. Que tem a ver com cultura também. Mas tem a ver com a cultura. Da culinária. E do gourmet. E que se chama. Slow food. Aquela coisa de ser lento. De ir com calma. De ir com paciência. Eu queria que se criasse um movimento chamado slow pajada. Porque o slow é lento. É devagar. Porque eu consigo fazer uma décima. Mas me dá uma meia hora. Para o concurso. Para um contraponto. Ia ficar muito difícil de assistir. O cara diz. Para aí que eu já volto. Não dá. Esse tipo de coisa não dá para fazer. O movimento da slow pajada é o meu sonho. Estou brincando. É claro. Mas aí entra a questão do que é fazer uma poesia. E o que é fazer um improviso. No nosso caso aqui é uma pajada. Que diferenças de fato existem. Não só indo buscar no Jaime. Na leitura do Jaime. Ouvindo de alguém que faz as duas coisas. E que também é um recitador. Qual é a diferença? O pajador é o poeta. O poeta é o pajador. Tu concorda com o Balbino. Vocês são um pouco de tudo. Como é que tu contaria essa história? Eu concordo com o Balbino plenamente. E eu me criei mais no meio da declamação. Por intermédio do meu pai. Que também era lá da Boa Soroca. Contemporâneo do Jaime, inclusive. Desde guri, tive a felicidade de conviver com o Jaime Caetano Brau. E com o Monteiro. Com o Lúcio. Com essa turma toda maravilhosa. Dividindo alguns palcos. No meu primeiro CD. Que é um CD onde eu interpreto poemas meus e de outros autores. Tive a honra de ter sido apresentado pelo Jaime. E só depois eu comecei a me arriscar nos Erços de Improviso. Na Décima Espinela. Principalmente nas Criojas lá do Uruguai. Na Crioja Rural del Prado. Também no Parque Rússio. Depois em Taquarembó. E aí fomos andando por essa América Latina toda. Improvisando em décimas. Mas assim. Realmente. A décima. Ela tem toda uma estrutura. Aquela estrutura dos dez Erços. Posso. Para o público de casa. O primeiro rima com o quarto e com o quinto. O segundo com o terceiro. O sexto com o sétimo e com o décimo. E o oitavo com o nono. Então o primeiro verso que a gente sempre pensa. É o décimo. O pajador ele pensa meio ao contrário. Por exemplo aqui. O nono e o décimo. Como que eu ia encerrar essa minha décima? Eu queria encerrar falando. Demetrio Xavier. Que é o nosso apresentador. No nono verso. Então no oitavo eu já tinha que puxar essa rima. E para encerrar com cantos do sul da terra. Lá no sexto verso. No meio da décima. Eu já puxei a palavra guerra. Depois o gado que berra. Então tu já tem que vir. Tu já pensou lá na frente. E tem que estar concentrado. Para lá no meio do verso. Tu já puxar a rima. Aonde tu vai. A presilhar no final. Tu abre o laço. No meio da décima. Para fechar a armada no final. Com a ideia que tu pretende alcançar. Obviamente que as pajadas quase sempre de contraponto. Ou até com mais pajadores. Lá nas Criojas do Uruguai. Eu cheguei a fazer pajadas. Com pajadores de cinco, seis, sete países até. Cada um com o seu estilo. Mas todos na décima. Apesar das diferenças de instrumentos e de cantares. Mas obviamente que quando tu está improvisando. Às vezes lá no meio tu te perde. No sexto tu não lembra exatamente onde tu queria. E aí tu tem que improvisar. E buscar de uma outra forma aquele teu arremate. Mas normalmente tu já pensa lá no décimo verso. E aí tu vai te organizando. Para chegar lá e puxar o laço. Tem alguém querendo aprender a fazer assobiar esse laço do improviso e da pajada. Não importa de que lugar do Brasil. Inclusive porque a gente vai encontrar décimas espinelas ou não. Com essa estrutura ou não. Pelo Brasil afora. Como também, sei lá, em Cuba, no Chile. Cuba é incrível. Fortíssima. Quem está nos dando o macete aqui. Quem está ensinando o carreiro das pacas. É um cara que também, como eu dizia, é recitador. É poeta. Eu não sei se ele prefere recitador ou declamador. A gente já fala nisso. Mas o que tu podes mostrar para nós desse outro trabalho. Agora que tu já mostrasse o improviso. E nos explicasse um pouco dele. O que tu gostarias de fazer? Eu quero destacar então um poema. Nós acabamos de lançar no dia 30 de janeiro. A Isabel, sempre muito carinhosa, permitiu que a gente unisse um projeto particular ao projeto do show Um Século de Arte, lá no Teatro São Pedro. Onde nós, paralelamente, lançamos um CD pela confraria do tropeiro, chamado Tributo ao Pajador. Que são 12 poemas inéditos. E a ideia do Osmar Ranzolin, que é o patrão da confraria do tropeiro, era exatamente um poema para cada mês do ano. Esse disco já está em todas as plataformas digitais. E nós vamos, durante todo esse ano, trabalhando. E nós escolhemos, eu escolhi os autores. Tem um timaço de grandes autores aí. O Cândido Brasil, o presidente da Estância da Poesia, Xucra. O Paulo de Freitas Mendonça. O Vaini Dard. O Sérgio Carvalho Pereira. Chico Fontela. O Osmar Ranzolin. Rômulo Chaves. Enfim, um timaço a Bianca Bergman. E tem um poema que eu convidei o Carlos Omar Vilela Gomes a escrever. Tem o Rodrigo e o Matheus Bauer também. É um timaço de autores. E, mais ou menos, eu fui pedindo para cada um dos autores escrever com um determinado estilo. Por exemplo, o Bauer pediu para ele fazer em sonetos. Pediu para o Vaini fazer em décimas. Pediu para o Mendonça fazer em décimas, mas com versos brancos. E assim, para ter vários estilos poéticos. Para ficar um disco homenageando um pajador e um poeta, mas com várias formas poéticas. E o Carlos Omar, eu sugeri para ele um poema que brincasse com dois formatos e que tivesse um refrão. Que não é muito comum na poesia falada. Até para também ter esse apelo popular nesse poema, que é um poema de trabalho. Então, com a guitarra do Matheus e com a tua licença, eu quero dedicar a esse público maravilhoso. Seu Jaime, para que te quero? Seu Jaime, para que te quero? Te quero Para a eternidade Teus versos vertem verdades que coam nos hemisférios Teus poemas São galdérios Que recorrem Todo mundo E em apenas um segundo Mudam crenças E evangelhos Para que te quero? Para que te quero? Para que te quero, poeta Para tudo o que edifica Derrubando quem critica Que a igualdade é correta Para a essência Para a essência Para a essência Para a eternidade Foste galo Mais mesquinha Estás Estás hoje Seu gênio Pra que te quero? Te quero Pra eternidade Porque a aura sagrada do vento que te gerou Ao certo te abençoou Com esse dom e centelha A tua alma parelha de doçura e emoção Abraçou os teus irmãos Além da terra vermelha Por isso, abraço Seu gênio Tuas causas e ideais E não desvio jamais da tua noção De mundo Sorvos versos Mais profundos Mudando a vil realidade E se Deus Tiver vontade Combateremos impérios Seu gênio Seu gênio Pra que Te quero Te quero Pra eternidade E sendo assim Estamos só começando Estamos falando de 100 anos Estamos falando de 100 anos E nós queremos Alguém como Jaime Pra eternidade 100 anos não é nada Então Troncos missioneiros Tu mencionaste isso Tu mencionaste Terra vermelha Eu estou aqui Um pouco Pensando no pessoal Que não conhece Tanto o território Do Rio Grande do Sul As suas As suas regiões A sua idiosincrasia Enfim Existe um Antigo Uma antiga insistência No ensino No estudo de história Escolar No Rio Grande do Sul Que Não costuma dar O relevo Que deveria ser dado A história missioneira Que começa lá No século XVII E que portanto É anterior A fundação Do nosso primeiro Município Que ainda não era um município Mas a primeira Povoação fundada É só em 1737 Então Houve muita briga Entre Entre Povo da historiografia Da história Sobre Afinal de contas Onde começava Esse Rio Grande do Sul Não indígena Porque é claro Que ele começou Muito antes Com os indígenas E é a experiência missioneira A experiência missioneira Significa O nascedor De toda uma cultura De todo um nexo Aqui nesta região Aqueles sete povos Que na verdade Pertenciam a 30 povos Esses outros Estão do outro lado Da fronteira E essa história Vai ficando Um pouco de lado Aqui no Rio Grande do Sul Todo mundo sabe Que quando se fala Em troncos missioneiros A gente está falando Em Jaime Caetano Brown Em Senair Maicá Em Pedro Hortaça Em Noel Guarani Posso? Posso? Eu sinto o sol Das missões E o cacique Está aqui Senair Noel Guarani E a força Das reduções E transcende Pelos galpões O velho sangue Ancestral É o sino Da catedral Que fala Da nossa raça Quando escuto Pedro Hortaça E Jaime Caetano Brown Está aí Está aí Quando a gente fala De São Luís Gonzaga Da Timbaúva Que era o distrito No qual nasceu o Jaime Quando a gente fala Na Boçoroca Como o Pedro falou aqui A gente está falando Nessa região E na sua importância No seu entroncamento Matheus De cultura Com outras regiões Do continente E do país Por isso é importante Fazer essa menção Ao pessoal Que está Que está escutando Que está assistindo em casa Enfim Para que também Possam ir atrás Porque isso é legal Hoje em dia A gente fala De um nome desses E tem muita possibilidade Das pessoas Encontrarem Irem Procurarem O material O personagem A biografia Nós estamos Sempre com o tempo No nosso garrão E eu quero Agradecer Mais uma vez Enfim Mas eu quero Antes de tudo isso Pedir pelo menos Um saludo Do meu amigo Gilberto Monteiro Porque o Monteiro Tem uma música Que é um hino Do Rio Grande do Sul Ou no Rio Grande do Sul E conhecida Tremendamente E essa música Tem um correlato Em forma de poema Feito depois da música Feito a partir Da sua música Inspirado pela sua música Passa o micro Ali para ele Monteiro Bem-vindo Já dissemos isso E vocês vão Encerrar o nosso programa Com o poema O poema Pratigoria E o tema Pratigoria O que tu queres dizer Para as pessoas Neste momento Na tua participação Sobre o Jaime O que tu bem entendês Meus cumprimentos A todos E eu quero dizer o seguinte Que para mim Era uma honra Estar aqui Fazendo parte De um projeto Onde Uma bandeira Gigante Com o meu Jaime Caetano Brau Essa figura Ímpar Que nos deixou De uma certa forma Mas ela permanece Nos nossos corações Para mim É uma honra demais Estar aqui Presente Nesse programa Onde Demetrio Xavier Apresenta Neste veículo Fantástico Que a TV é Demetrio Eu conheci Teus pais E hoje Tu estás aqui Eles partiram E Deixaram Essa figura Magnífica Aqui Que nos honra Nos Brilha Nossos momentos Olha Eu estou muito feliz Estar aqui Nesse momento Representando Junto Com meus amigos Essa figura Também Muito Muito ímpar Muito amiga Que o Pedro O Pedro Júnior O Matheus Eu não vou Não vou dizer o sobrenome Para não me O Matheus A Isabel A Isabel Obrigado pelo convite Isabel Tu estás Com toda Com toda a tua Garra Tua força A tua Dignidade A tua Luta Isso Não tem Preço Obrigado Isabel Pelo convite E Obrigado Meus amigos Meus irmãos Espectadores O mundo inteiro Que assiste Esse programa De cultura De alma Obrigado Obrigado Dizemos nós Dizemos nós Por esse tremendo Programa que a gente Teve aqui hoje Obrigado também Para ti Guri Para ti Guri Para a Gurizada Que está nos assistindo Como eu disse Nós vamos encerrar Escutando esse poema Para ti Guri E depois O tema musical Que o inspirou A gente vai ficar por aqui Com esta joia De encerramento Mas vocês sabem Nós Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra Para ti Chirua Clinuda Dos ranchos De chão Batido Com babados No vestido Na orelha Um galho De arruda Morena Deus Nos acuda Para quem ama Como eu amo Estrela Pampa Proclamo Nas horas De nostalgia Eu te pergunto Gurira Porque não Vens Quando eu chão Quando abraço Esta cordiona É como se Te abraçasse É mesmo Que desejasse Que tu fosses Minha dona E o meu ser Se condiciona Ao teu carinhoso Abraço Chego a sentir Um laçaço Nesse meu corpo Franzino Pois Pois Se te perco Imagino Que vou perder Um pedaço Calandras E cotovias As palomas As torcaças Se autorotam Quando passas Murmurando Melodias E ao calor Dos meio Dias Vão se acalmando Os relentos E até as guitarras Dos ventos Se entreveram Se entreveram A cordiona Confirmando Que és dona De todos Meus sentimentos Vibram Vibram Todas as escalas Nos meus dedos Tocadores Rudes Acariciadores Das tuas Tranças Paguá-las No chão Batido Das salas Com Bárbara Bruxaria E Contemplando A magia Desse Teu Tranco Macio Com gosto De pasto E rio Eu canto Eu canto Pra ti Guria Da Música 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 Música